Olá, tudo bem? Começa agora o programa Semana Republicana, direto da Sede Nacional dos Republicanos em Brasília. Confira os destaques da edição deste sábado, 27 de fevereiro de 2021. Presidente Bolsonaro dá posse a João Roma no Ministério da Cidadania. FRB realiza seminários sobre conservadorismo e inovação com palestra do filósofo Luiz Felipe Pondé e apresenta novo presidente da instituição. E mais, deputado estadual Tia Ju aceita convite do presidente Marcos Pereira e vai assumir a Secretaria Nacional do Mulheres Republicanas. Começamos a edição de hoje com destaque para a posse do deputado federal João Roma da Bahia como ministro da Cidadania. A solenidade foi realizada na quarta-feira, dia 24, no Palácio do Planalto. O presidente Jair Bolsonaro destacou o papel social do ministério e da missão que o republicano tem de cuidar dos mais necessitados. Jovem João Roma, obrigado por aceitar o convite. É uma missão também do seu partido. Você tem uma missão bastante difícil também aqui. Você vai lidar, cuidar de uma grande parcela da nossa sociedade. São os mais pobres, os mais humildes, aqueles que quase nada têm. Então, pelas suas mãos, pela sua competência, pela sua bondade, você, tenha certeza, juntamente com o Paulo Guedes, saberá tocar essa política para sempre. Um grande desafio e responsabilidade. Estou muito grato ao respaldo dos republicanos e, especialmente, à escolha do presidente da República. Essa é uma missão que devemos nos dedicar com todas as energias. A nossa maior missão é não deixar nenhum brasileiro para trás. Vamos agir. O primeiro objetivo urgente é tratar do auxílio emergencial. O João Roma é um quadro qualificadíssimo e, seguramente, vai nos representar muito bem no ministério. Vai representar muito bem o partido, a Bahia, o Brasil. O novo ministro da Cidadania vai gerir programas como Bolsa Família e o Auxílio Emergencial, além do comando da Secretaria Especial de Esportes. Outro destaque desta semana foi o Seminário Virtual Conservativo Tec Valores Republicanos, promovido pela FRB para debater o conservadorismo e a inovação. Transmitido diretamente do estádio Mané Garrinche, em Brasília, na segunda-feira, dia 22. Esse seminário vem consolidar aquilo que nós estamos planejando e fazendo já ao longo destes anos e consolidando, vamos dizer assim, o nome e o manifesto político do partido, o apresentando para a sociedade brasileira como um partido conservador, fora dos extremos, respeito às instituições, respeito à democracia, dentro do equilíbrio, dentro da moderação. Um dos momentos mais aguardados, a palestra do filósofo Luiz Felipe Pondé teve como tema central o perfil do conservador. Ele deixou claro que os conservadores ficam longe dos extremos e sempre buscam o debate dentro dos princípios democráticos. A posição conservadora, do meu ponto de vista, deve sempre não investir em discursos violentos, agressivos, que use um português chulo, que faça propostas de rupturas. A tradição conservadora nunca investe em rupturas, só em continuidade. Outros temas fizeram parte da programação, como cenários político e econômico, mobilidade e tecnologia, o perfil da mulher conservadora e valores republicanos. Durante os seminários, os inscritos conheceram os projetos educacionais da FRB e os cursos oferecidos pela Faculdade Republicana. Também puderam interagir com perguntas e participaram de enquetes ao longo do dia. O seminário também marcou o fim da gestão de Renato Junqueira e o início do mandato do republicano Rosenberg Barbosa. Vou desejar ao presidente Rosenberg Barbosa sucesso nessa empreitada. Tenho certeza que a Fundação Republicana Brasileira estará em boas mãos, até pela sua competência e pela sua experiência em gestão. E espero ter deixado para ele um legado, espero estar entregando para ele, de fato, um projeto inovador para que ele dê continuidade ao trabalho e possa expandir os projetos educacionais da nossa instituição. O nosso presidente, Renato, ele deixou um legado aqui na Fundação Republicana. Mas eu quero poder fazer mais, porque esse é o objetivo que a mim me foi conferir. Vamos ao último destaque do programa. A deputada estadual Tia Ju foi escolhida para assumir a Secretaria Nacional do Mulheres Republicanas. O anúncio foi feito pelo presidente Marcos Pereira na terça-feira, dia 23. Nós escolhemos a deputada estadual Tia Ju, do Rio de Janeiro, para suceder a deputada Rosângela na Secretaria Nacional das Mulheres Republicanas, porque nós precisamos continuar avançando. A deputada Rosângela Gomes fez um excelente trabalho, mas por mais de 10 anos. Ela assumiu a quarta secretaria na mesa diretora da Câmara dos Deputados e, por isso, obviamente, ela tem hoje outras missões e outras atribuições que lhe tomarão o seu tempo. É uma honra receber esse convite para representar as mulheres republicanas em todo o país. A deputada Rosângela fez um excelente trabalho e a gente pretende ir seguindo e crescendo cada vez mais, avançando no país. Quero desejar a Tia Ju sucesso na sua jornada, no seu desafio. Ela é uma deputada atuante, devotada, comprometida, visionária e tenho certeza que fará muito mais do que aquilo que nós começamos. Quer saber mais sobre os assuntos desta edição e conhecer as atividades republicanas em todo o Brasil? Acesse o nosso portal, republicanos10.org.br. Você encontra tudo lá. Siga também o Republicanos nas redes sociais e fique sempre bem informado sobre o Partido 10 do Brasil. Por hoje é só. Até a próxima! Republicanos, o verdadeiro Partido Conservador do Brasil. Jornal da Tia Juárez 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 da T